Rafael, com relação a Neo Energia e a controladora espanhola fazendo Neo Energia pagar royalties, não seria um sinal de má governança? Não, não seria um sinal de má governança. Eu vou fazer as seleções dessa live que eu comento isso eventualmente, mas de qualquer forma, o que acontece ali é assim, quando eu faço, quando eu tenho uma empresa global, eu tendo a fazer um planejamento tributário levando em consideração todas as minhas operações, certo? É por isso que grande parte das operações que têm propriedade intelectual têm a propriedade intelectual registrada no... Se não me engano, hoje em dia eles estão usando mais Amsterdã, Antwerp, ou qualquer coisa do gênero, de modo que o lucro gerado lá vem através de pagamento por uso daquela propriedade intelectual, e aí lá não é tributado, e aqui aparece como custo que reduz meu lucro, que faz com que eu pague menos tributo, onde eu pago efetivamente tributo, e lá que eu pago migalha, onde eu acumulo lucro como um todo. Google faz isso, Amazon faz isso, todo mundo faz isso. Qualquer gente que tem algum nível de planejamento tributário olha o mundo como um todo e organiza a operação, a Starbucks, se não me engano, com a Irlanda, que está com problema também, porque é a forma de se localizar como sede na Europa e pagar tributo violentamente menor. Então, todo mundo faz esse tipo de planejamento. A ideia ali é o quê? Diga-se de passagem, a galera que comentou que seria má governança, quando comentou, já comentou entendendo que o valor presente daquela operação seria positivo para a Neo Energia. A ideia é o quê? Quando eu pago por royalty, ao invés de mandar remessa de capital para a empresa lá fora ou qualquer outro nível de organização daquele pagamento, eu tenho um custo menor daquela operação como um todo, vinculada com o resto da minha operação, eu tenho um custo menor tributário na brincadeira. Então, eu estou substituindo um pagamento que eu fazia de outro jeito por um pagamento de royalty. Pura e simplesmente, para que tanto a operação lá fora como a operação aqui dentro tenha um ganho pela redução do custo generalizado da operação. Eu faço aquilo dizendo que eu estou pagando pelo direito de uso da marca. Obviamente, a marca na distribuidora de energia, da Neo Energia, da Iberdrola, faz zero de diferença. Mas isso daí é a mesma coisa que quando você... É os meios para os fins, certo? Quando você... Qual é o exemplo que eu vou usar agora? Se te dão a chance de legalmente declarar que você tem uma deficiência física porque você quebrou uma unha para comprar um carro com 20% de desconto e você vai lá e se declara como deficiente físico, como tendo uma deficiência porque você quebrou uma unha para ganhar os 20%, não quer dizer efetivamente que aquilo ali faz com que altere sua vida, com que aquilo ali seja de fato uma questão de deficiência, com que aquilo ali seja comparável com qualquer outra coisa. Só faz com que você esteja dando a letra da lei para pagar menos tributo e por conseguinte comprar um carro mais barato. Ali não tem nada a ver com o uso efetivo da marca da Iberdrola. Dentro da lei, ela pode fazer aquela jogada para uso de uma marca pagando mais imposto por conseguinte. ergo, eu falo o que eu estou fazendo pelo uso da marca para pagar daquela forma o dinheiro que eu teria que pagar para a minha controladora de qualquer forma, só que pagando menos imposto, o grupo como um todo tem um ganho econômico financeiro na operação. O nome disso é engenharia tributária. Isso não só não é uma governança, isso é o oposto de uma governança. Isso é uma forma de reduzir custo e gerar valor para o acionista final. Certo? Então, basicamente é isso. Se vocês olharem dois, quatro anos atrás, a gente teve todo um escândalo onde a galera do Google foi chamada para depor no Congresso americano, justamente tentando explicar o porquê que eles pagavam tão pouco tributo. E aí eles explicavam que, olha, é o direito nosso de mandar o dinheiro para a Casa do Chapéu e fazer assim, fazer assado, e o dinheiro gira de modo que não tem tanto tributo. Simples assim. Você acha que eles precisam de uma operação em Amsterdã? Não faz sentido, certo? E a operação nesse tipo de lugar geralmente é uma caixa postal, não tem nenhum escritório. É uma questão advocatícia que resolve a questão do... É simplesmente uma residência empresarial.